Olá pessoal, aqui é o Arthur Padovani Mello e hoje estou aqui para trazer aquela série que estava lá esquecida no canal, né? Que é o The Henry Stickmin Collection. Eu não sei se vocês lembram mais, no último episódio que eu gravei com o Murilo, né? Passando pela última e nova missão, que foi bem legal, né? O primeiro momento que eu e o Murilo gravamos juntos e também se você está assistindo o vídeo, Murilo, um abraço aí! Tamo junto, vai que a gente faça um outro vídeo desses. E eu vou tentar fazer um final bem diferente agora. Bom, vocês lembram que no Roubando o Banco, nós, não importa o que nós fizemos, nós vamos ser presos, então vamos para o Escapando da Prisão. Então, pelo que eu lembro, nós tínhamos escapado com a lixa, né? Agora vamos usar... Será que eu já... Eu vou usar o Teleporte, talvez. Pronto, atire... Eita! Não deu. Vamos retornar. Vamos então com a Furadeira. Broca, né? Vai, Henry, fura isso aí. Ok. Agora nós temos um Opacitor e um Pet Cabra do Half-Life. Na verdade, eu não sei se é do Half-Life, mas pelo que eu sei, tem, né? Vou usar o Pet Cabra, né? Porque Half-Life é Half-Life, né? Eita, caiu. Eita, caímos na morte. Ferrou. Ah, não, a gente tá fugindo. Lado, vem pra cá. Atravessa a parede. Pula na parede, isso. Pula. Eita. Porteiro. Fique pronto. Eu vou ter que clicar na hora, né? Eu acho que era isso, né? Fique pronto, eu tô aqui. Aqui, pronto. Atira! Não, deu certo. Não, é Matrix agora. Peguei a bala e atirei nele. Ué, vocês estão com medo só porque eu rebati uma bala, né? E agora que eu vi, na verdade, é uma penitenciária e não uma prisão. Na verdade é, né? E fugimos. E fugimos. Rank, fugimos. Criado por Puff Balls United. Ok. Agora vamos para o próximo, que é roubando lo diamante. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Acho que a gente tinha entrado... Como mesmo? A gente tinha entrado, acho que... Nossa, agora eu não lembro, velho. É porque faz tanto tempo que eu não jogo isso também que eu não vejo os vídeos que eu não lembro mais o que eu fiz, velho. Vamos... Vamos aqui, velho. Vamos entrar do jeito malucão. Com uma moto, né? Ah, é patinete. Tá bom, vamos lá. Ah, eu vou chutar. Não, não deu certo. Bem, você acertou um dos guardas. Tá bom. Ah, Ren. Foi, deu certo. Infiltramos. Uou. Ah, nós temos... Eita. Ah, escudo. Uou. Tunísia. Caramba, pegamos. Agora o cabo. Caramba, estou indo bem. Oh, sério. É. Eu decidi, provavelmente, um cliente, um trabalho diferente. Merda. Caramba, agora... Eita, isso é o GTA. Usa... Ai. Não deu tempo para clicar. Fuck. Vamos pegar... Pegar... Pedra. Foi. O policial caiu. Repito, o policial caiu. Eita. Isso, isso... Eu acho que não. Escolhi a primeira coisa que eu vi. Bolha. Bolha. Caramba, como é que uma bolha não estoura isso, velho? Quer dizer... Como que... Isso não estoura a bolha? Eita, o fim da ponte. E agora? Senhor. Coloque suas mãos no lugar onde podemos vê-las. Diamante, ué. Aê, mano. Conseguimos. Caí no rio. Acordamos. O diamante tá vivo. Foi. Intruso com uma scooter. E todos os créditos de novo. Tá, vamos para o próximo. Que é... Infiltrando-se no avião. Do Among Us que vai vir. Nem você acordou. Tá, pula tudo. Eu acho que da última vez nós tínhamos ido com o fone de ouvido, né? Então agora vamos com a bola de canhão. Ei, eu pensei sobre os números aqui, o que você acha? Ah, deixa eu me dar uma olhada. Nossa. Entramos. Vai, vai. Eu seguro ele. Pode vir. Tá, e para esse cara podemos usar um laser, uma cadeira ou um thruster. Um foguete, né? Vamos usar um laser. E... Não. Não funcionou. Não funcionou. Não funcionou. Usa a cadeira, então. E... Foi. Todo mundo ouça. Nós temos um alerta de segurança. Fiquem de olho num cara numa grande bola de plástico. Não, eu estou falando sério. Eita, agora o cara vai vir. Não, eu estou falando sério. Não, não deu. Gotta go fast. Clássica frase de Sonic, velho. Então vai... Editar. Vivemos. Agora estamos correndo atrás do cara. Rapidamente, ative as portas. E agora... Feijão. Eu sei que não faz bem, mas vamos usar mesmo assim. Mano, eu nunca imaginei que eu ia usar feijão pra fugir de uma situação, mas tudo bem. Podemos usar agora dobrador de metal, calças robóticas ou pulo com foguete. Fulgo com foguete. Não. Não, não. Sai fora. Agora eu te peguei. Agora a gente vai ter que enfrentar o cara. Então podemos usar uma faca ou o yo-yo do Earthbound. Vamos... Vamos... Bom, como eu sou o time Undertale, vamos de... Yo-yo. Right Hand Man Ataca. Agora estamos no RPG do Earthbound, velho. Agora nós podemos usar Bash, Goods, PSI ou Defender. Vamos... Goods. Here is a Multi-Bottle Rocket. Morreu! Caramba, eu não sabia. Henry ganhou 2.266 XP. Goodness. Nossa. E o cara fugiu lá. Agora podemos usar uma asa delta, jet boots, que deve ser botas com foguetes ou beef up. Que eu não sei o que é, mas vamos usar a asa delta, né? Que é mais legal voar assim. Foi. Eita, até aplaudiu. Ajuda. Pegamos o cara. Pegamos o líder deles. Agora abriu a porta e... Ah, a gente vai mandar o líder deles embora. Você derrotou o meu braço direito e você me derrotou. Eu me rendo... Eu rendo a nave e a você. Bom trabalho, Henry. Agora é só dar pra... É só dar ele pra nós e vai ter sua vida de volta. Tá, agora podemos... Ah, agora eu posso escolher se eu vou... Eu tô com a impressão de que eu já fiz isso. Não, acho que não. Vamos com paraquedas no... Então a gente tem que escolher os times, né? Nós vamos aqui... Escolher aqui no governo. Nós podemos ir de paraquedas ou tanque. Ou no clã nós podemos ir com boneco, né? Dummies. Ou míssel. Olha só. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou entregar o cara pra eles. Vamos de tanque. Toma aí. Vai cair o tanque e aguenta, né? O tanque tem tanque, né? Ai, piada velha. Beleza. O cara foi preso. E o Charles? Vai me entregar o quê? Documento certificado de Henry. Ah, perdoa os crimes dele. E agora nós temos um tanque também. Muito bom. Caçador de recompensas. Nossa, eu adoro esse jogo, velho. É o melhor jogo pra homenagear o Flash, velho. E pra homenagear Newgrounds também. Que eu posso fazer uns vídeos de Friday Night Funk, né? Então, vamos lá para Fugindo do Complexo. Tá, isso a gente já viu tudo no vídeo com o Murilo. E pelo que eu lembro, quando eu fui com o Murilo, a gente foi... Ajudou a menina, né? A fugir. Agora nós vamos... Vamos atacar o guarda, né? Ah, não, não. Eita. Agora usa sapatos rápidos. Pessoal, se eu tô fazendo tudo de novo, por favor, me avisem. Porque eu... Nossa, eu tô muito confuso, velho. Too fast for you. Então vamos... Então vamos... Vamos... Acrobacia. Foi. Por que nós temos tantas caixas no final? Ei, pare! Não, não vai dar... Item do Mario Kart. O Boo. Onde ele está? No elevador. Senhor, eu tenho uma mensagem. Sim, vai em frente. Parece que... Henry Stickmin... Henry Stickmin... Stickmin... Henry Stickmin escapou. Senhor, e ainda está aí? Atenção. Nós temos um prisioneiro escapando. Ele... Eu não entendi. Não me façam eu fazer isso eu mesmo. Ah, agora eu posso demoseir aqui. Podemos ir pro cara do box. Aqui nesse negócio que eu não sei o que é. Pro cara da espada ou pro tanque. Vamos entrar aqui. Mano! Ferrou. É FNAF. Isso não foi a história. Tá. Vamos pro cara da espada. Espadamos ele. E foi. Derrotamos... O cara que não viu o nome, né? Ok. Ele deve estar aqui em algum lugar. Nós não podemos deixar ele passar por esse portão. Ok. Agora temos sanduíche. O caminhão, né? Que está aqui. Ou fantasia. Vamos usar... O... O caminhão. Lá vai. Vamos fugir. Eita. O cara está atinando. Ah, esse... Não deu. Não tão perto, baby. Não sei. Bail. Não. Você deve seguir os bagulhos do... Do gancho. Então, slam. Empurramos o cara. E... Nos ferramos. Agora a gente vai ter que sair dali, né? Eu tenho que dizer, Henry. Estou impressionado. Estou mesmo. Você é a primeira pessoa a escapar do... Eita, Warp Star. Eu vou usar. É a estrela do Kirby, né? Ah! Volt... O lugar parece familiar. É claro, a gente voltou para a cadeia, velho. É a primeira pessoa a escapar da... Do wall. Tem o... Airbag. Não. Airbag salva vidas. Eu acho que nessa aqui, acho que a gente não tinha que clicar em nada, né? Eu lembro que eu joguei isso lá em agosto de 2020. Ou 2019, né? Que eu joguei. 2020 foi... É pouco tempo. Ó, não vamos se render. Nunca se renda. Como vai ser, Henry? Vamos ficar sem fazer nada. Isso é... É muita pena sobre isso. Todo mundo volta ao trabalho. Eu não vou esquecer sobre isso. Escapamos. Rank fingido de morto. Muito bom, velho. Nossa, velho. Muito bom. Agora nós vamos para a última missão. Completando a missão. Ó, eu tô... Eu tô achando que eu tô fazendo esse episódio muito rápido. Tá, agora... Nós tínhamos fundido antes. Eu e o Murilo do... O que eu tinha... Fazido... Feito os negócios, né? E também fugido com a Ellie, né? E o Warden derrotado. Eu não lembro quem que era o Warden. E então vamos fundir aqui o Caçador de Recompensas. Que... Nós tiramos o líder do clã da cartola. Derrotamos o Riding Man. Roubamos o tanque. Perdoado pelo governo. E... E fingido de morto. Morte fake. E não conheceu a Ellie. Então vamos. E temos tudo aí que passou. Depois de recuperar o seu tanque... Quer dizer, roubar o seu tanque. E fugir da polícia. Que não é polícia. Eu não sei de mais nada. 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 Oi, onde você tá indo? É o Henry, plano Um dia antes do lançamento Deve ser daquele foguetão lá que nós vimos Lá vai o Henry no seu tanque Ok, nós podemos agora atirar no tanque Pillow ou se juntar a caravana Vamos se juntar, né? Oi Pra que, né? Às vezes sempre a questão mais idiota É a certa Vamos atirar O tanque serve pra isso também, né? Isso não pode Ser num ângulo tão longe Então vamos Só sobrou isso, né? Senhor Macbeth O carro ou o passageiro 3 Tá sob ataque Entramos agora no trem A gente vai ter que roubar o dinheiro Ele tá no topo do trem Dentro Tinha que ser rápido, velho Comandante Não, cara Pô, velho Agilidade Ah, tipo Quando o jogo buga, né? Ele fugiu Mas não podemos ficar Eu tenho que fazer tudo eu mesmo Ah, trancou a porta, né? Sim Então foi você que causou todo esse problema Eu não sabia que eu ia ter que usar isso O quê? Não Não acredito Mano Sério Senhor Macbeth ataca Vamos lutar Vai 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 Undertale Vamos atacar ele Um de dano Não Foge, foge Não, 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 não Ah Mano Eu vou chorar agora Mano Eu adoro quando põe referência a Undertale em tudo, velho Vendo o condutor te encher de balas Isso te enche de determinação, mano Então vamos agir Bribe Você Se unir ao Pantacar Esse dinheiro nem é seu, criança Ah Ah Como que não deu? Eu nem sei o que é bribe Então item Espelho Você equipou o espelho Eita Ah Refletimos o ataque pra ele Macbeth foi derrotado Mano Que parte sensacional, velho Bom Agora vamos roubar o dinheiro Nós não conseguimos entrar Agora pra esse cara Vamos 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 pelo mar Pelo mar Ah Ah Tamo vivo Fugimos Isso é mal Isso é ruim Missão completa Conseguimos, mano Roubamos o dinheiro Eita aí o mapa Por onde o Henry passou Né Alguma coisa Nessa Não sei Bom pessoal Se vocês gostaram desse vídeo Espero que tenham gostado Porque faz tempo Até que eu não faço vídeo De Henry Stickmin Espero que tenham gostado Eu sempre falo isso duas vezes Não sei por que E Tchau